Tudo que eu tinha a declarar Virou espuma O que eu queria ter ouvido Você não disse Junta tudo de nós dois Chega no mar e joga Num raso também se afoga Você me empurrou do navio Eu fui levado na onda Vim bater numa ilha De silêncio e de sombra O que era chama de amor Agora é fogo de palha E eu vou morrendo na praia O vento vem no meu olho Tempestade de areia A lua acende o oceano Horizonte clareia Deixa a maré me levar Pra longe, longe, longe Longe, longe, longe Onde a memória me foge Tudo que eu tinha a declarar Virou espuma O que eu queria ter ouvido Você não disse Junta tudo de nós dois Chega no mar e joga Num raso também se afoga Você me empurrou do navio Eu fui levado na onda Vim bater numa ilha De silêncio e de sombra O que era chama de amor Agora é fogo de palha Eu vou morrendo na praia O vento vem no meu olho Tempestade de areia A lua acende o oceano Horizonte clareia Deixa a maré me levar Pra longe, 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 longe Onde a memória me foge Eu tô dançando no escuro Com vagalumes em volta Uma corrente de amor Se desprende, se solta Eu tô ouvindo sereias Lavadeiras cirandeiras Me levam pro meio da roda E deixa a roda girar Pra longe, 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 longe Onde o teu nome me foge E deixa a roda girar Pra longe, 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 longe Onde a memória se esconde Pra longe, longe, longe Onde a memória se esconde Pra longe, 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 longe Onde a memória se esconde Pra longe, longe, longe Onde a memória se esconde